Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um tapetinho de bicão. Os bicão vai ser feito na lateral. Eu estou aqui com os meus tecidos já cortadinhos. Esse tecido aqui é um tecido de oxiforme, mas você pode usar aí qualquer tecido. Ele está cortado aqui num tamanho de 12 por 18. Você pode usar aí o tamanho que você quiser também, tá? Pode ser 10 por 20. Esses daqui, ó, são as viradinhas dos tecidos que sobrou, tá? Toda já está cortadinha aqui, num tamanho de 12 por 13. Eu vou precisar também de um tecido. Todos os meus tecidos aqui são tecidos de oxiforme. Eu vou precisar aqui de um tecido, né, pra mim poder fazer a lateral do meu tapete. Esse tecido aqui, ó, eu comprei por metro, tá? A base tem que ser uma base grossa. Pode ser a base que você tiver. Aqui, a parte maior, eu fiz o acabamento. A minha base está num tamanho de 40 por 60. Na parte menor, ela vai ser por último, tá? Primeiro eu vou pegar aqui os meus tecidos maiores. E vou fazer o bicão. O bicão, ele não tem segredo, tá? Eu vou dobrar aqui um dedinho, né? Aí, eu venho dobrando aqui no meio, e aí, eu dobro novamente. Esse tecido, ele é um tecido de oxiforda. Ele é um pouquinho complicado pra trabalhar com ele. Mas, com paciência, com certeza você consegue. Então, ó, eu vou deixar aqui passar pelo menos um pouquinho, porque aqui vai passar o acabamento, tá? Pra não ficar em cima do biquinho. Eu vou deixar passar um pouquinho. Faço o retrocesso. E venho costurando. Sempre colocando aqui, pessoal, ele na mesma direção, tá? Na mesma altura. Eu estou costurando com a linha branca. Se você quiser costurar com a linha azul, não tem problema, não. Mas, eu vou costurar com a linha branca, porque ela vai disfarçar mais, tá? Então, como aqui o meu tecidinho, ele é bem colorido, ele tem azul, ele tem vermelho, ele tem o branco. Então, eu vou costurar com a linha branca. Pronto. Aqui, ó, eu deixei também, passando um dedinho, tá? Do jeito que eu deixei do outro lado, eu deixei aqui, pra ficar mais fácil. Na hora que você for fazer o acabamento aqui, ó, ele ficar mais fácil. Agora, ó, depois que eu coloquei os bicos, eu vou vir aqui, ó, vou voltar aqui do começo, e vou fazer uma costurinha de um pé de máquina. Não tem segredo esse tapetinho, pessoal. Aqui no cantinho, ó, eu vou vir aqui, e vou ajeitar ele pra dentro, ó. Ele é um tecido de oxiforda, então, ele é um tecido, é, um pouquinho complicado pra trabalhar, tá? Porque ele é um pouco escorregadinho, pessoal. Então, com paciência, você consegue fazer, sim, qualquer modelinho com tecido de oxiforda. Se você tiver paciência, até com malha, você faz, tá? Esse modelo de bicão, tá? Então, aqui não tem segredo, ó. Aqui eu vou passar uma costurinha. Depois eu venho, passo dois dedos, dois dedos, até chegar no final, tá? Eu já passei aqui as costuras, né? Agora, eu vou fazer, fiz aqui, agora eu vou fazer a outra parte. Os bicão, a abertura dele tá virado pra lá. Tá vendo aí, pessoal? Toda a abertura dele tá virado pra lá. Agora, essa outra parte aqui, eu tenho que descer aqui, ao contrário, tá? Eu vou vir aqui com a minha mão direita, vou descer e depois eu venho com a minha mão esquerda. Ele vai ficar virado pra lá. Porque se eu for fazer primeiro, é, na mesma posição que eu fiz esse daqui, ele vai ficar ao contrário, tá? Vem aqui, ó, no comecinho, sempre olhando pra ver se ele não vai ficar solto, tá, pessoal? Com o maior cuidado, com toda a paciência, você consegue. Essa outra parte aqui, ela é um pouquinho complicada, tá? Mas, com paciência, você consegue fazer sim. Ó, essa parte aqui, você tem que esconder ela. Ela tem, depois, na hora que você for fazer as costuras, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Porque a direção fácil é esse lado daqui, pessoal. Como esse tapete, ele é um tapetinho pra vendas, é um tapetinho que eu vou fazer ao parzinho, tá? Então, ele tem que ser feito tudo na mesma direção. Não, vai, eu não quero fazer na mesma direção. Eu vou fazer do mesmo jeito, do mesmo processo que eu comecei aqui. Pode? Pode. Pode também, pessoal. Eu, porque eu sou um pouquinho meio enjoada, sabe? Então, eu gosto de fazer tudo na direção só. É igual o tapete de biquinho tradicional. Sempre quando eu faço ele, eu gosto de jogar a abertura dos biquinhos tudo numa direção só, tá? Se tá do lado esquerdo, tem que ser do lado esquerdo. Se tá do lado direito, tem que ser do lado direito. Então, se você quiser fazer esse biquinho aqui pra cima e esse outro aqui pra baixo, pra poder facilitar na hora de dobrar aqui, pode também. Não tem nada a ver, não. Vai ficar a mesma coisa, pessoal. Eu, é porque eu sou um pouquinho enjoada, tá? Então, eu gosto de fazer tudo na mesma direção. Tá? Do mesmo jeito que eu comecei aqui, eu vou até o final, tá? Então, eu já terminei aqui de fazer. Agora, eu vou passar um pezinho de máquina. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou ajeitar aqui. E vou costurar. Aqui, eu vou colocar ele pra dentro, pessoal. Eu vou fazendo a costura. Eu não sei se tá dando muito pra ver, mas... Essa abertura aqui, ela tem que ficar escondida, tá? Essa abertura aqui, ó. Ela tem que ficar escondida. Então, você vem aqui, ó. Ajeita devagarzinho. E vai fazendo a costura de fora a fora, tá? E vai fazendo a costura de fora, tá? E vai fazendo a costura de fora. Aqui, os dois lados. Agora, eu vou pegar os meus quadradinhos menor. Então, eu vou aproveitar todos os tecidinhos que eu tenho, tá? Eu vou fazer duas carreiras, né? Aqui, ó. Eu já adiantei. Aqui, eu já fiz a carreira mais complicadinha, tá? Que é essa carreira que eu terminei de fazer agora, tá? Então, eu já fiz aqui. E esse lado de cá é o lado mais fácil. Porque o pico dele vem, a abertura vem pra baixo, né? Que você vai fazer aqui, essa dobra aqui, ó. Normal. Então, eu vou fazer. E vou colocar em cima da última linha que eu costurei, tá? Da agora em diante aqui, não tem segredo. Eu venho aqui, coloco ela em cima da última linha. Vou costurar. Depois, eu vou vir passando um pezinho de máquina. E depois, eu venho com a costurinha mais larguinha, né? Que deu pra fazer um pezinho de máquina. Uma, duas costuras. E depois, eu vou fechar o meio, tá? Eu vou fazer essa parte aqui. E aí, na hora que eu for fechar o meio... Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu já terminei aqui de colocar a parte de baixo, tá? Eu já fiz as costuras. A parte de trás, ele ficou assim. Bem costuradinho, ficou bem esticadinho. Lembrando que esse tapetinho, na hora de você pregar os picão, você tem que ficar passando a mão pra ele não ficar aquela costura engenhada. Seja lá qual for a base que você estiver usando. Pode ser uma base bem grossa, o jeans, qualquer base, pessoal. Você tem que passar a mão e ir ajeitando pra ela ficar uma costura assim, ó. Tá vendo? Não ficou nem uma engenhadinha aqui, não ficou nem uma preguinha. Por quê? Porque eu venho passando a mão. Agora, eu vou vir aqui na última costura e vou passar o giz, tá? Vou passar o giz aqui, ó, em cima da última costura, dos dois lados. E aí, eu vou pegar o meu tecido de fazer o acabamento e vou vir aqui na beiradinha dele. Eu vou colocar ele de comprimento. E vou aproveitar aqui o máximo, tá? Pra mim, não desperdiçar o meu tecido. Eu vou vir aqui, vou colocar, vou bater e vou cortar passando dois dedos desse lado e dois dedos desse outro lado. Isso aqui, você tem que fazer em cima de uma mesa. Aqui, ó, eu vou pegar, vou dobrar, vou colocar em cima da última costurinha aqui, ó. E vou costurar, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, esse é o resultado do meu tapete do meu tapete de bicão nas laterais. Agora, eu vou fazer o acabamento com o tecido de oxiforte, tá? Eu vou colocar um tecido liso aqui nas duas laterais dele. Eu vou colocar o oxiforte liso porque eu não tenho o tecido ali já cortado nessa cor, tá? Então, eu vou cortar esse aqui. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha. Ah, pessoal, sugestão de preço do parzinho. Eu já tenho o vídeo aí falando sobre os preços, tá? Então, pra você que tá interessado aí nos preços, é só você pesquisar aí no YouTube Tapetes da Nauva que você vai encontrar os preços dos tapetes, tá bom? Deixa aí seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Música 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 Música